Obrigado Autoriza o árbitro Bola rolando pra Grêmio e Botafogo Lucas devolveu pro Fernando na linha de fundo Chegou, bateu pra trás O tiro do Ezequiel vai pra fora Contou com desvio na marcação Escanteio pro Botafogo Vem Grêmio, em velocidade Patrick pedia na ponta a inversão Chegou pro Poleto, bateu cruzado Bola pra fora do Lucas Poleto Outra vez ele chegando pra finalizar E que bola meteu aqui o Pepe Quem sabe agora De frente, Derson vem bomba Passa pra fora O Enderson também tava na bola Um canhão passando pertinho da trave direita do Renan Se manda, Fernando cruzou A bola vai pra fora na tentativa do Pachu Ele bateu de primeira uma bola que veio rasante Veio rasteirinha Ele tentou a emendada pro gol Vem o Grêmio Vem o Tricolor Poleto cruzou pro Batista Perde uma grande chance o Grêmio 47 e 30 Um contra-ataque que saiu como um contra-ataque de manual Quando autoriza o árbitro Bola rolando pra etapa final Zero Grêmio Zero Batafogo Tem a bola parada Bochecha autorizada O partido bateu no capricho Passa pra fora Passa com perigo Boa bola do Lindenberg Condição legal do Pachu Tá na área Pachu Brecou No pé direito Pachu Tenta o passe Olha o desvio de cabeça GOOOOOOOL Do Botafogo Lucas Campos Abre o placar aos 8 minutos dessa etapa final E olha a bola que ele meteu Que bolão pro Pachu Caracara Rolou pro Lohan Vai fazer GOOOOOOOL Do Botafogo Lohan Lohan Praticamente no primeiro toque dele na bola Saiu sem goleiro Presente do Pachu É camisa 9 Mas serviu o companheiro em melhor posição Tenta sair tocando Sai tocando Errado Bateu Conrado Olha o rebote Cai Saulo pra fazer a defesa O Conrado mandou a bomba O Saulo foi lá na outra trave A bola bateu no meio do caminho E na sequência Teve que chegar lá no outro cantinho Saulo pra defender essa bola E aqui vem descendo o Dudu Boa bola de três dedos pra quem chega Olha o toque Olha o toque por dentro GOOOOOOOL Lucas Poleto É do Grêmio Para descontar na marca dos 40 minutos Abertura do Dudu Boa bola na ponta canhota E aí o Pepe né Que tá jogando muito Jogou essa bola rasteirinha por dentro Lucas Poleto Lucas pro Jordan Condição legal Chegou Jordan Invadiu a área Jordan Defendeu Renan Grande jogada do Jordan Uma bomba Defendeu o Renan É fim de jogo no estádio do Vale Dois pro Botafogo Um pro Grêmio Foi a melhor coisa que ele tinha pra fazer Não, não, não